Estamos aqui hoje no ato de filiação de Belo Horizonte, muitas pessoas também aqui da região metropolitana. É um prazer estar aqui com tantos pré-candidatos. Nós temos aqui a minha esquerda, o deputado Bruno Engler, que eu tenho certeza que vai fazer um excelente trabalho na pré-campanha, na campanha, que será o nosso futuro prefeito. Temos aqui também o cabo Júnior Amaral, que vai concorrer também com o pré-candidato à cidade de Contagem. Temos aqui diversas pessoas, que são pessoas que eu tenho certeza que eu acompanho desde muito tempo, alinhadas com a direita, alinhadas com o nosso princípio. E hoje você vê aqui lotado o espaço, porque o PL com certeza vai ter grandes chances aqui nas prefeituras, tanto em Belo Horizonte quanto em Minas Gerais inteiro. Falando sobre isso, qual é a estratégia do PL atualmente para o crescimento aqui em Minas? Haja vista que o Lula ganhou aqui em Minas. Eu acho que é falar a verdade, né? Acho que é só falar o que o governo está fazendo, que acaba com o próprio governo. Então, ou seja, foi prometido picanha, deram abóbora. Você vê aí déficits de rumos de mais de R$ 230 bilhões, você vê os preços do alimento aumentando. Ou seja, basta falar de fato o que o governo está fazendo ou não está fazendo para que a gente consiga mais apoio. Afinal de contas, a verdade é que ela prevalece. E a sua presença durante a campanha deve ser aqui em Belo Horizonte também apoiando esses candidatos? Com certeza estarei aqui, né, Brunão? Junto com o Brunão, na região metropolitana também, né, Juninho? E a gente sabe que são muitas demandas, né? Já recebi aí praticamente quase que uma ordem do presidente Valdemar para poder estar no Brasil inteiro. Tenho grandes amigos, como por exemplo o delegado Ramadio, que é pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, que com certeza estarei lá porque a gente sabe da importância. E então a gente vai estar fazendo um trabalho aí, assim, vai ser complicado para ficar um tempo longe da minha filha, mas é para garantir exatamente o futuro dela mesmo. Bolsonaro, vai acompanhar você nessa caminhada? Então, a gente vai tentar casar as agendas, né, obviamente. Por onde o Bolsonaro passa, arraça multidões. Acredito que seja o único político hoje no Brasil que consiga fazer isso. Então, óbvio, se tiver a oportunidade de estarmos juntos, excelente. Se não, eu também quero ser um braço dele, né? Se ele estiver no local, a gente vai estar em outro para poder amplificar aí a nossa influência. Deputado, e lá na Câmara, como o senhor tem acompanhado essa situação do Chiquinho Brazão, que pode ser casado em função desses indiciamentos da PF? Você tem acompanhado isso? Como é que você pretende se posicionar? Sim, eu tenho acompanhado, né? É impressionante que morre hoje uma narrativa, né? Afinal de contas, tentaram de tudo atrelar o presidente Bolsonaro com a morte de Marielle e agora descobriram que era um homem que até pouco tempo estava com um adesivo de Dilma 13. Ou seja, qualquer pessoa que seja de direita, eles falaram que é bolsonarista. A gente pode chamar ele, o Brazão, de petista? Porque se fosse um petista que, de fato, matou Marielle. Ou seja, a narrativa morre aí. Então a gente sabe da importância da gente realmente fazer com que a justiça seja feita. Acredito que ainda amanhã a gente tenha as votações em plenário com relação à cassação do Brazão. E espero que, de fato, todo criminoso, independente se seja em flagrante ou não, se tem provas concretas, seja preso.